1 Samuel capítulo 21 Então veio Davi a nobre ao sacerdote Aimelec e Aimelec, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimelec O rei me encomendou um negócio e me disse Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar Agora, pois, que tens a mão? Dá-me cinco pães na minha mão ou o que se achar? E respondendo o sacerdote a Davi disse Não tenho pão comum a mão Há, porém, pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí Os vasos dos moços eram santos E de algum modo é pão comum Sendo que hoje santifica-se outro no vaso Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado Porquanto não havia ali outro pão Senão os pães da proposição Que se tiraram de diante do Senhor Para se pôr ali pão quente no dia Em que aquele se tirasse Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saú Detido perante o Senhor E era seu nome Doeg Edomeu O mais poderoso dos pastores de Saú E disse Davi a Aimeleque Não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão Nem a minha espada, nem as minhas armas Porque o negócio do rei era apressado E disse o sacerdote A espada de Golias, o filisteu A quem tu feriste no vale do carvalho Eis que está aqui em volta Num pano detrás do éfode Se tu a queres tomar Toma Porque nenhuma outra há aqui Senão aquela E disse Davi Não há outra semelhante Dama E Davi levantou-se E fugiu aquele dia De diante de Saú E foi a Aques Rei de Gat Porém os criados de Aques Lhe disseram Não é este Davi O rei da terra? Não se cantava desse Nas danças Dizendo Saú feriu os seus milhares Porém Davi os seus dez milhares? E Davi considerou Estas palavras no seu ânimo E temeu muito E temeu muito diante de Aques Rei de Gat Por isso se contrafez Diante dos olhos deles E fez-se como doido Entre as suas mãos E engravatava Nas portas de entrada E deixava correr a saliva Pela barba Então disse Aques Aques aos seus criados Eis que bem vedes Que este homem está louco Por que me o trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos Para que trouxesseis A este Para que fizesse Doidices diante de mim? Há de entrar este Na minha casa? Faltam-me a minha casa